Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 30 de janeiro. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Cleide Lopes sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer embarcou agora há pouco da base aérea de Brasília para Rio Verde, no interior de Goiás. Em Rio Verde, o presidente irá anunciar a liberação de recursos para o financiamento da safra 2018-2019. O retorno do presidente à Brasília será ao meio-dia com chegada prevista para meio-dia e 45. Na parte da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente recebe o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e termina sua agenda desta terça-feira recebendo aqui também no Palácio do Planalto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o presidente continua com a sua estratégia de divulgar a reforma da Previdência para dizer para a sociedade da sua importância. Depois de participar de vários programas no final de semana, ontem ele concedeu entrevista ao apresentador Ratinho. Nas redes sociais, o presidente informou no programa que a proposta da Previdência é acabar com privilégios e aplicar o princípio da igualdade. Para ele, quem não vota por essa mudança está fazendo mal para o país e para os aposentados. O presidente disse também que a reforma da Previdência é extremamente necessária para evitar uma catástrofe e um rombo nas contas públicas e deixar as pessoas sem receber os salários e benefícios. Carol, é com você. Obrigada, bom trabalho para você, Cleide. E nesta segunda-feira, o ministro Carlos Marum disse que o governo tem recebido cada vez mais apoio da sociedade para fazer as mudanças na Previdência e que isso vai favorecer a aprovação da matéria pelo Congresso Nacional. Nós temos hoje um número semelhante ao que tínhamos naquele momento, temos um apoio muito maior da sociedade e isso nos dá, do que tínhamos naquele momento, e isso nos dá uma segurança e uma confiança de que poderemos sim votar em fevereiro e que seremos vitoriosos. A necessidade é cada vez mais evidente. 268 bilhões de déficit. Rebaixamento já em uma das agências de risco. Anunciado o rebaixamento já em outra agência de risco. Eu penso que hoje quem é contra a Previdência, ser contra a Previdência é quase que é sinal atestado. Ser contra a aprovação da reforma da Previdência é quase que é sinal atestado de irresponsabilidade. Então, esses fatores permitem que nós tenhamos hoje uma segurança, porque nós conhecemos o Congresso Nacional. Eu, inclusive, sou membro do Congresso, licenciado nesse momento. Nós conhecemos o nível de responsabilidade do nosso parlamento, que nos momentos decisivos e essenciais nunca falta para com o Brasil. Em 2017, as contas do governo apresentaram um déficit primário de aproximadamente 124 bilhões de reais. O resultado é a diferença entre as despesas do governo federal e as receitas, somando impostos e tributos. O valor de 124 bilhões ficou dentro da meta estabelecida pelo governo, que era de déficit fiscal de até 159 bilhões de reais. A administração pública apertou o cinto no ano passado. A atitude levou a uma economia dos chamados gastos discricionários. São aqueles que podem ser cortados como diárias de servidores. O governo também revisou incentivos econômicos e passou um pente fino em programas, a partir da revisão de cadastros. O resultado, 30 bilhões de reais a menos em despesas. As receitas também ficaram acima da expectativa, em mais de 4 bilhões e meio de reais. Em parte, pela recuperação da economia, com o aumento na arrecadação de impostos, além do parcelamento de débitos de grandes devedores, privatizações e ganhos com a exploração do petróleo. Todo este esforço levou o governo a cumprir com folga a meta fiscal do ano passado, que era um déficit de 159 bilhões de reais. Fechou 2017 com saldo negativo nas contas públicas, despesas maiores do que receitas, de pouco mais do que 124 bilhões de reais. Este valor equivale a 1,9% do PIB, o produto interno bruto, que é tudo o que a economia brasileira produziu durante o ano passado. Há um governo disposto, engajado em cumprir as metas. Nós temos uma preocupação em cumprir com as metas e da forma mais transparente possível. Aqui nós não fazemos nenhum ajuste contábil visando o cumprimento de meta. A contabilidade está dada. Inclusive, nós temos feito muitas correções para tornar a contabilidade cada vez mais aperfeiçoada ao próximo do ideal. O ajuste do FIES é um exemplo. O mais importante é nós termos essa clareza, essa transparência no monitoramento da programação, da execução orçamentária. E é esse o nosso esforço. Cabe ao Tesouro cumprir as metas, fazer a programação dentro das regras legais e dentro de regras de integridade no que se refere à contabilização dos dados. Mesmo com o resultado, os gastos obrigatórios do orçamento, como a Previdência Social, continuam pressionando as contas públicas. Só com trabalhadores da iniciativa privada causaram um rombo de R$ 185 bilhões no ano passado. Pressão à parte, o governo não estourou o teto, com um aumento de gasto de 3,1%, abaixo do limite que era de 7,2%. A regra de ouro também foi cumprida, ou seja, o governo não contraiu dívidas para pagar despesas, como o salário de servidores, o que é proibido pela Constituição. Nós estamos numa transição para uma consolidação fiscal, onde nós teremos que chegar a um resultado tal que ele estabilize a evolução da dívida pública, para que o Brasil possa continuar acolhendo os benefícios disso, um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos. Apesar de ainda registrar déficit, as contas do governo em 2017 tiveram um resultado melhor que em 2016, quando o saldo negativo atingiu R$ 161 bilhões, 270 milhões de reais. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele afirmou que os atletas brasileiros estão cada vez mais ganhando destaque no cenário mundial, resultado de políticas públicas eficientes. E segundo ele, além de buscar parcerias privadas, o governo prioriza agora a melhoria da gestão esportiva. O esporte de alto rendimento do Brasil, ele vem numa espiral de crescimento e melhora, cada vez ocupando melhores posições. E isso não é à toa, isso é fruto sim do investimento que foi feito no esporte brasileiro. E no Brasil, o maior investidor no esporte, sobretudo no esporte de alto rendimento, é, sem dúvida nenhuma, o governo, seja através dos programas diretos do Ministério do Esporte, como o Bolsa Atleta, como os investimentos que foram feitos em infraestrutura de primeira linha em todas as regiões brasileiras, com centros de treinamento de excelência e qualidade em todo o país. Mas é importante também a gente contar e cada vez mais buscar e contar com a participação e a parceria da iniciativa privada. Eu tenho certeza que o esporte brasileiro está no caminho certo. Agora, a nossa próxima fronteira e ao que o Ministério tem se dedicado muito proximamente é a melhora da gestão das entidades esportivas, a melhora da governança das entidades esportivas. Então, isso tudo somado, uma melhor governança, com mais investimentos públicos e com mais investimentos privados, garantirá ao Brasil uma melhor, uma performance ainda melhor no cenário mundial. E o Brasil já está muito bem colocado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto